E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui não me conhece, eu sou o RD, estamos aqui em mais um Happy Hour RD com oferecimento da Nova Arábia, que mandou toda essa comida aqui para a gente estar fazendo esse quadro de novo, e hoje com uma presença ilustre, vou deixar ela se apresentar para vocês, por favor, se apresente para o pessoal. Oi gente, meu nome é Cris, conhecida como Penélope do J2, e é um prazer estar aqui com você gravando, e esse Happy Hour aqui que eu vou curtir com vocês. Então nós trouxemos ela aqui galera, para contar um pouco da história do carro dela, um carro diferente, quem não viu o vídeo ainda, vai estar aqui na descrição do vídeo, a gente fez um vídeo do carro dela antes de estar fazendo um Happy Hour aqui, então vocês vão ver mais detalhes, mas ela também vai explicar, contar um pouco da história, e vamos ter uma parte nesse quadro aqui, que vocês não viram no outro, que é o Eu Nunca com sorteio, vai ser depois, depois que ela contar o carro, e aí a gente vai estar mostrando para vocês a comida da Arábia aqui, que é top né galera, vocês estão ligados né, não esquece de seguir a Nova Arábia que está aí embaixo. Então vamos lá Cris, fala para mim, por que um J2? Assim, era uma vontade? Então, o J2 é o meu primeiro carro, então assim, a gente estava pesquisando outros carros, chegando a ver outros carros, e através do J2 do Ale, a gente veio conhecer o J2, né, então a gente não conhecia, começamos a pesquisar, e viu que estava dentro do nosso orçamento poder comprar esse carro, né, nesse momento, por ser o primeiro, e aí caiu da gente ver esse rosa, que foi o primeiro, inclusive, e o antigo dono era super gente boa, falou que que o carro tinha de problema, já que a gente precisava arrumar, e aí ele falou, meu, esse cara passou toda essa segurança, passando para a gente o que tinha para arrumar, vamos comprar dele, então ele foi o único que a gente viu, e que a gente já comprou, então, aí desde então a gente pegou ele, já mandamos arrumar tudo, aí já fizemos a primeira modificação, que a gente não tinha mais dinheiro, a gente acabou de comprar o carro, foi pintar a roda de preto, para ver se ficava mais já. Mas, mas vocês tinham, você tinha vontade de ter um maior baixo? Tinha, tinha vontade, a gente já ia nos eventos, direto a gente ia nos eventos, ele me ensinava, tipo, meu noivo me ensinava tudo sobre carro, porque esse mundo, igual eu falei, estava aqui na conversa lá gravando, minha família é de moto, então ele trouxe essa paixão por carro, para você, para mim, então é ensinando. Aí você, então você já pegou ele na maldade, vamos dizer assim, pegou na maldade, na intenção de, não, no primeiro mês, aí a gente já tinha pintado a roda de preto, é, envelopamos o teste de preto, aí colocamos o filme, aí fizemos detalhezinho na frente também, com envelopamento, para já ficar com a cara já de modificação, né, mas aí nos primeiros eventos que a gente foi, já tirou aquela cara de original, né, não é original esse carro. Aí no primeiro evento que a gente foi, ainda assim, né, o pessoal falava, ah, é linda essa cor do seu carro, que cor é essa, hein, envelopado? Ah, né, a gente precisa mudar alguma coisa aí, acho que é essa roda, né, aí a gente trocou a roda, colocamos uma 17, mesmo assim era preta e já ficou bonita, né, já mudou, mas o pessoal ainda via, assim, como mais ainda do original. Mas não tinha baixado ainda. Não tinha baixado ainda, aí agora a gente trocou a roda de novo, colocamos essa toda cromada, 17 ainda de novo, aí... 17, aí que o pessoal adorou, todo mundo começou a mandar mensagem, falou pra mim que gostou, nos eventos, filmaram, e aí foi super legal, aí eu recebi assim a mensagem, ah, abaixa uns 50 centavos, abaixa um real, eu preciso abaixar esse carro agora. É, o capetinha pula no ônibus, assim, né? Não, agora eu preciso abrir a água, mas eu quero colocar suspensão, né, porque aí eu levanto na hora que eu quiser pra andar e correr um pouco, né, aí, mas aí colocamos uma fixa, e eu traí na fixa, por enquanto. Aí você deu mais um golinho, né, você falou, né, que deu mais um golinho, mas ficou ruim de andar. É, ficou ruim de andar, porque eu sou aceleradinha, tá no farol, eu quero sair primeiro que todo mundo, já com o carro baixo, é igual o Paulo, é pra desfilar, aí eu gosto de desfilar, é bom. E eu sou do dia a dia, é do dia a dia, então fim de semana eu vou comprar, fazer as compras de casa dos carros, e assim, eu gosto, ele baixo, é legal, eu saio com o carro original de outra pessoa, aí eu falo, ah, tô acostumada, já que todo mundo olhando, andando com o carro, todo mundo olha, todo mundo olha, aí quando eu saio, por exemplo, do meu sogro, ó, o sogro amou você, mas eu saio com o carro dele, ninguém olha, porque é original, entendeu, é original. É só mais um, né? É, é só mais um. É só mais um. E aí é legal esse negócio de, todo mundo que gosta de carro, para do lado, ah, e esse escapamento, que aí a gente, assim que a gente pegou, a gente colocou o escapamento também, que é a graça, né, de você acelerar. E, então, pergunta, o que você fez nesse escapamento, que tal é sua roda, as pessoas fazem essa pergunta, e isso que é legal. Ah, eu, eu, o que mais me chamou a atenção, de início, eu não, como num, só pezeiro, né, não tem jeito. É, fogo que está aqui, né, não adiando. Então, não acompanho muito, para mim, você tinha, ou era envelopado, né, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a cor, ou era envelopado ou você tinha pintado de outra cor, e depois que eu conheci o seu carro, que eu fui ver que realmente é uma cor que vende, existe essa cor, né, inclusive, por coincidência, a gente estava gravando e passou um, né, da mesma cor. A gente até fala que de tanto encerrar o carro, ele até mudou, ele brilha mais. Aí, quando eu vejo um original que é da mesma cor, aí eu falo, ah, acho que esse parece mais roxo, acho que não está brilhando muito igual, meu, porque fica nessa, às vezes eu falo, olha o carro roxo, eu estou entrando no mercado, olha o carro roxo. E a escolha dessa roda, foi, tipo, aleatório, você, tipo, foi na loja lá e, ah, essa roda, pô, essa aqui vai ficar legal. Não, a gente foi no evento, aí tem uma Audi, que, inclusive, ela está rifando, conversível, e a roda é igualzinha. Então, a gente gostou, é uma roda que é difícil você achar, mas a gente achou uma oportunidade de, aí, por lá, não, essa roda vai ficar bonita, e a gente precisava trocar os pneus, então a gente teve essa, deixa aí, de achar a roda já com os pneus. Uniu a forma com a monta de cor. Mas, olha, a gente que a gente guardou ainda, então... Aqui está pintado de preto. É, tem pintado de preto, a gente guardou, vai que, né, tem outro projeto. Não, mas é legal, e tem mais alguma maldade, pensamento, assim, de... Então, a suspensão, a gente vai trocar os bancos do carro, vamos trocar a cor interna, colocar tudo bege, o painel também vai ser aquele bicolor, né, então vai ser preto e bege. Vamos colocar o teto solar, está num projeto aqui, achei que já ia estar aqui com ele, mas não deu, mas em breve, é, e tem mais umas coisinhas, a gente vai... Aqui nunca acaba, né? Não, nunca acaba, não acaba. O som, tipo, eu coloquei o som, mas eu quero melhorar o som, então... Não é um carro que você pretende se desfazer tão rápido, né, então... Não, ele eu não vou me desfazer, na verdade, é o meu primeiro carro, com ele que eu estou aprendendo tudo. Então, assim, como toda mulher a gente vai aprendendo, tem os nossos errinhos, mas ele vai ser o primeiro carro e vou continuar com ele. E eu achei muito legal o carro, e você teve no meio do caminho aí, né, com uma... Vamos dizer assim, né, o pessoal achou que ia te jogar pra baixo, mas você caiu pra cima. Sim. E foi quando o pessoal divulgou seu carro na página aí, eu vou revelar o nome, né? É, eu não sei, eu não sei, eu fiquei surpresa quando eu vi. Eu tinha acabado de postar uma foto, eu vi que tinha um monte de... Ah, mas na verdade eles não zoaram a estética do carro. Ah, zoou, ah, porque acelerou, né, então ele falou toda a potência, né, de um Jack. É, que infelizmente, carros chineses a gente já tem esse preconceito. E o que aconteceu com essa postagem? Eu recebi muitas pessoas falando assim, parabéns, além de você ser mulher, de estar com um projeto diferenciado, você ainda está com um carro chinês, que já tem um certo preconceito. Então as pessoas falaram, parabéns, seu projeto está lindo. Inclusive... Hoje até que eu acho que é mais tranquilo. É, hoje ainda está mais, mas ainda tem. Ainda lá nos comentários, me zoaram muito lá, mas a gente entrou na brincadeira. E com isso eu consegui trazer essas pessoas como seguidor, porque eu fiquei comentando, zoando, e essas pessoas vieram. Mas inclusive, o dono da página que postou, a gente conversou tudo, ele falou, não leva pro coração. Então, então... É, não, a página é o humor, né, gente? Vamos entender que é o humor, o humor, o humor. E serviu, me ajudou, me ajudou e estamos aí. Eu já tinha conhecido antes, né, a gente já tinha suado, né, e tudo. E uma coisa que você comentou, e eu até esqueci de perguntar, o escapamento, né, que você falou que mexeu no escapamento, e eu achei um detalhe muito legal que tem na conta lá, você até falou que foi isso que o seu esposo fez, né, e tal. Então, conta pra galera aí, o que que tem naquele escapamento lá de diferente? Então, tem o nome da Jack, então a gente colou adesivo, então, tiramos, ficou o nomezinho lá, que é o Charmin, né, porque já que é um carro chinês, a gente valoriza ele. Inclusive, quando a gente abre a porta, tem aquele projetorzinho no chão da Jack, então a gente leva um sério aí. Ah, eu não. E o carro, assim, ele, por ser um carro chinês, e que eu também tinha preconceito antes, ele me surpreendeu muito. É um carro que não me dá problema, ele é esperto, mesmo a página lá brincando, Luana, ele é um carro esperto, ele é um.4, e a gente sempre põe com ele, vai que agora tá baixo, eu tô desculando, eu tô desculando. Eu fiquei sabendo aí que cena, você entra do lado dela ali, Luana. Mas ele está tentando melhorar, e o pessoal tá pedindo lá, a seguidora, ah, posta vídeo correndo, posta vídeo fazendo borrachão, aí eu vou aprendendo, aí eu vou fazer. Aí sim. Então, galera, vocês conheceram um pouco da história da crise da Penélope, né, que é o Jack J2, que ela tem modificado, muito bonito, eu achei muito legal. Obrigada. Ficou legal o setup das rodas, foi bacana mesmo. Só eu, é que você quer essa dispensão a ar, mas eu não levantaria agora, deixaria de ficar, porque tá bonito. Não, a vontade é pra correr, eu vou. É, mas ela quer correr, né, ela gosta de dar uma acelerada, né, e você mora, você mora em São Paulo, linda, e lá é mais complicado. E o daily é complicado andar baixo todo dia. Não, é, que, por exemplo, a gente tava indo lá pro evento da 01, e o pessoal lá é 100, né, pra chegar lá. Não dá, eram 80 e assim, pulando, né. Aí esse carro passando, ai meu Deus, eu queria dar uma acelerada aí. Mas a gente tá desfilando agora. Ah, mas tá bom, galera, então ó, vou colocar aqui, vai tá aparecendo na tela pra vocês aí o Insta da Penélope, tá, pra vocês seguirem aí, acompanhar o projeto todo, tudo isso que ela falou, e com certeza vocês sabem que nunca acaba e sempre vai vir mais coisas. Então galera, agora a gente vai fazer o eu nunca, vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. A gente vai sortear aqui, a gente pegou algumas coisas aleatórias de zoeiras automotivas. Ih, vamos ver aqui mesmo. E vamos sortear, ela vai escolher. Então funciona assim, é o eu nunca, se ela por acaso nunca fez, aí ela não come. Agora, se ela já tiver feito, aí come. Então aqui a gente vai ter o tadinho de tapioca com parmesão lá da Arábia, e aqui a gente vai ter, vamos lá, o bolinho de carne da Arábia aqui também, ó. O do meio é meu, tá, que eu já pus a mão, tá? Ah, tá. Não é um bolinho. E esse daqui é pro final que eu vou revelar pra vocês. Cris. Então, vamos lá. Cris, faça, escolha o meu nunca. Vamos voar. Lembrando que eu participo também, tá? Eu nunca coloquei dezão de gasola. Então, vai ter que comer. Vai ter que provar, vai ter que provar o dadinho de tapioca, que é bom. Nossa, é bom isso aqui, meu. É bom. É muito bom. Não, eu já sou famosa com uma camilona. Aí. Mas é, sinceridade, gostou mesmo? Não, é top. Muito top. Então, ô Magali, você comeu o negócio inteiro, também, pra filha. Nossa, deixa a menina comer, meu. Não, você, eu tô com... Tipo, me dá uma mordidinha, vai pra próxima, né? Não, vai todo mundo ficar vendo você comer o pote inteiro aí, né? Aí eu vou cortar depois. É pra sentir vontade mesmo, vocês pedindo a casa de vocês aí. Ai, meu Deus. Eu nunca assisti filme de veloz no cinema e saí me achando que era o Toretto Alete. Meu, isso é muito. Muita cara. Quem nunca assistiu filme... Não, é, não, isso é verdade. Eu já assisti o filme e saí lá, o pessoal dando zerinho no carro. Sai incorporado depois do filme. Sai, sai incorporado lá. A meditação, então agora tem que comer o outro. Tem que comer o bolinho. Então eu pego um bolinho aí, vamos experimentar um bolinho. Que bolinho. É, não, esse bolinho não é um bolinho. Não, 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 é. É um bolinho, ó. Bem servido aí. É, vamos lá. Já reclamaram que eu comi o outro inteiro, eu vou dar só uma mordida. Nossa, é bom também. É bom? Dá mais papel aí, meu irmão. Ô produção, papel, vamos. Desculpa. Eu deixei o carro morrer na frente da galera e fingi que tinha algo errado. Não, isso aqui é pergunta para a mulher. Não, acho que foi selecionado. Não, já aconteceu comigo, já. Já aconteceu comigo. Aí você fica assim, fica dentro do caso e tu é, ué, nossa, o que aconteceu aqui? Não, tá parando, não parando. Não, mas eu tinha colocado. Olha, aquela que eu acho, ué, como é que, né? Samuel, tá... Já fiz muito, agora assim, tudo é normal. Agora você escolhe, vai comer o bolinho ou vai comer a tapioca? O bolinho de tapioca. Vou morder o bolinho de novo. Vou morder a tapioca aqui. Isso é bom, hein? Eu nunca fiz o famoso rabo de galo para economizar, misturar gasolina com álcool. Isso eu nunca fiz. Olha, não vai comer. Porque o meu carro... Ele é flex já? Não, não é. Não? Então, esse aqui... Ah, isso aí eu sou o culpado. Quem não, o cara é... Tá naquele final de semana, você fala assim, não, eu tô mais apertado. Vamos colocar trintão de gasolina e vinte de álcool. Né? Pra dar aquela rendida, lá, 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 lá. Ele tá rindo, ó. Você nunca fez, mas ele já fez, não, ó. Eu sou o culpado, entendeu? Isso aí eu já fiz. Eu nunca zoei um Donald de Mareia. Esse aqui, coitado do Donald de Mareia. Porque quem nunca? Esse aqui... Não tem como. Esse aqui... Então, galera, pra finalizar, hoje é um dia muito especial. Deixa eu perguntar, você gosta de doce de leite, né? Gosto. E paçoca. Gosto. Ó, lançamento da Arábia. Lançamento, galera. Isso aqui, ó, é novo. É um taruque. Né? Não sei se você já comeu taruque. Vai comer hoje. Não, vai comer hoje. Vai comer hoje. Você vai adorar. Um taruque, tá, galera? Ele é de doce de leite com paçoca. Não. Então, por que que a gente pediu esse taruque de doce de leite com paçoca? Porque hoje é uma data especial, aniversário da Cris. E ela, eu não sabia, tá? Eu fiquei sabendo hoje aqui, quando ela chegou aqui. Aniversário dela, ela deu essa moral. Ela não falou nada que era aniversário. Ela falou, não, eu vou gravar essa data. E é aniversário dela. Então, a gente pediu um doce para o aniversário da nossa amiga aqui. Então, vamos abrir o doce aqui. É a primeira comemoração do dia, viu? É, ó lá, ó, viu? Vamos abrir. Ela nunca, pra ela vai ser especial, né? Ela nunca comeu um taruque. Não. E até sei o rolê do fim de semana agora. Ó. Você tá doido. Nossa. Olha isso. Ah, e não é só, ó, galera. Deixa eu fazer uma correção. É doce de leite, paçoca e amendoim, tá? Então, vamos... Ela tem que cortar, né? Peraí, tive que deixar o olho. E corte o seu taruque. Não tem uma velinha pra você sobrar aí. Vou se eu te ajudar. Deixa eu apoiar aqui. É, adianta. Ele é meio, meio difícil de cortar. Você quer que eu fale? Ele ainda tá comendo salgada ali, mas... É pra ele ou pra mim? É pra vocês. Isso aí. Ah, ó, 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 ó. Primeiro pedaço. Eu já vou provar. Pode provar. Eu nunca comi isso. Vai ser a primeira vez que eu vou comer. Parece frango, né? No meio, né? Se eu leio umzinho. Vamos ver se é bom. Ó, isso aqui suja mesmo. Não tem jeito. Eles são... Eles capricham no recheio. Muito bom Muito, muito bom Tumpa aí, gente Pera aí Nova Arara, galera Célula com uma coisa boa demais Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do bate-papo Cris, eu te agradeço Obrigada Por ter vindo, ter participado Ter pegado o seu tempo Imagina, esse happy hour foi um prazer Tem happy hour melhor? Ah, eu acho que não, né? Não tem Então, muito obrigado, galera Não esqueçam, primeiramente, seguir a Nova Arara Que tá fortalecendo Nesse quadro aqui Então, por favor, sigam a Nova Arara Gostou? Oh, nossa Tô até aqui Muito bom Então, não esqueçam de seguir a Nova Arara Não esqueçam de seguir a Penélope Que é o carro da nossa amiga Cris Sim Né? E é isso, galera Muito obrigado Não esqueça de deixar um comentário aí embaixo Interagir com o vídeo É muito importante você interagir Faz com que o YouTube entregue o nosso conteúdo pra você Se você está vendo esse vídeo no Instagram E não segue a gente no YouTube Vai lá, se inscreve Ativa as notificações E se você está no YouTube E não segue a gente no Instagram Vai lá e segue a gente no Instagram Quer deixar algum recado pessoal aí? Para as meninas? É, vamos se juntar mais Vamos juntar mais meninas nos eventos Carro baixo, mulher E é isso que a gente quer A gente quer não só os homens lá Também as meninas mostrando Que não tenha vergonha de dirigir De parar lá no evento Que a gente só vai crescer É isso aí Então, valeu galera RD Motor Filmes Cultura Automotiva é aqui E tchau Tchau Tchau